Eu venho falando em alguns vídeos que, na minha opinião, somente através dos militares, que hoje são cooptados pelo Nicolás Maduro, as cabeças, né? Porque você não precisa dominar a tropa inteira, que eu acho que é impossível. Mas você dominando as cabeças, o corpo vai obedecer. A não ser que aconteça uma revolta bem organizada ali do corpo contra a cabeça, no caso os militares. Seria os subalternos contra os generais de fachada. Por que eu chamo de generais de fachada? Porque foram criminosos, grande parte deles, que foram colocados como generais das Forças Armadas da Venezuela. Se tornou uma milícia para combater o próprio povo. Bom, Nicolás Maduro está tão assustado que, nas últimas horas, nos últimos dias, ele vem prendendo, isso mesmo, interrogando, levando para interrogatório, muitos dos seus militares. Isso porque ele está com medo até da própria sombra. Porque a possibilidade dele, está crescendo, de militares se revoltarem contra ele, aumenta a cada dia. Está crescendo, como eu disse. E essa questão da eleição, das atas eleitorais, revelou algo também. Em locais que os militares votaram, grande parte deles votaram na oposição. Isso mesmo. E agora ele sabe disso, através das atas que foram reveladas e divulgadas. É por isso também que Maria Corina estava falando para os militares, soltem as armas, soltem as armas, porque estão reprimindo o povo. Sendo que eles sabem que o resultado eleitoral foi a vitória de Edomundo Gonzalez. Bom, o povo venezuelano foi às ruas e ainda continua nas ruas. Mas, neste sábado, foi realmente um verdadeiro show democrático. Essas são as palavras. Que os venezuelanos deram. Milhões nas ruas, enquanto o Maduro tentou convocar, mas foi ali meia dúzia de gato pingado. Maduro está assustado. Essa é a verdade. Bom, o que já começa a rolar nas redes sociais, na mídia de lá da Venezuela, alternativa. Edmundo Gonzalez, como presidente legítimo da Venezuela, poderia solicitar uma intervenção estrangeira para acabar com o Maduro e Diosdado. Diosdado é o Diosdado Cabello, que é um criminoso braço direito de Nicolás Maduro, envolvido, por exemplo, no narcotráfico internacional. Bom, então começa o povo ter essa fala ali, mas a gente tem que tomar cuidado para também não entrar em pilhas erradas. Lembra dos 72 horas? Tem que tomar muito cuidado com tudo que... As esperanças, muitas vezes as pessoas colocam esperanças e colocam sonhos e colocam ali, né, na rede X e no antigo Twitter e tal. Mas não é tão fácil assim. Ah, simplesmente ele vai convocar, pedir e vai acontecer. Até porque também existe a Constituição do país. E algo que vem acontecendo é assim, né? As pessoas de bem, os candidatos que realmente querem a democracia e tal, respeitam a Constituição nos seus países, mas os outros fingem que respeitam. Só da boca para fora, rasgam, não está nem aí e estão no poder, estão dominando. Mas começa a surgir esse burburinho na Venezuela. Bem, como você pode ver nas imagens, olha só. Os venezuelanos foram às ruas, mas não foi só na Venezuela, não. Maria Corina, que está aqui na imagem, com a bandeira da Venezuela, ela convocou essas manifestações para esse dia 3, né, que aconteceu nesse sábado. E milhões, eu posso dizer, de pessoas foram às ruas. Dentro da Venezuela, mas também em outros países, né? Porque os venezuelanos estão refugiados em várias nações, porque tiveram que fugir por causa de toda essa perseguição, essa ditadura que Nicolás Maduro implementou. E essa imagem aqui, ela é icônica, né? A Maria Corina com a bandeira da Venezuela nas mãos e o povo ali, né, junto com ela. Então, até o rapaz colocou ali, né? Essas imagens vão para os livros de história, né? Estamos vivendo um momento que recordaremos por toda a vida. Até o Ernesto Araújo comentou, né, imensas manifestações em Caracas agora. Liderada por Maria Corina Machado, pelo fim da ditadura de Maduro e pelo reconhecimento da vitória de Edmundo Gonzalez. Comprovada, isso que é importante. Pelas atas que a oposição divulgou. Epicentro da liberdade, capaz de explodir o mundo. O que aconteceu na Venezuela, gente, é... Eu vou te falar uma coisa assim, o seguinte. Pega a senha agora. O que está ocorrendo na Venezuela, tem muita gente que está desesperada, porque pode servir como uma chama. A depender do resultado ali de tudo isso que está acontecendo, essa chama pode se espalhar nos corações dos povos do mundo e ver que não há ditadura que não caia. Até mesmo aquelas que já... Aquelas que estão já consolidadas há tanto tempo. E o povo está lutando com o que pode, da forma que pode, com o que tem. E eles estão lá, esperançosos, com a chama reacesa, dentro dos corações deles, gritando por liberdade. Porque erraram a fazer a escolha de Hugo Chávez lá atrás. E aí, essa ditadura se consolidou. E hoje, eles estão lutando para tentar tirar um cara que é um impostor, um criminoso, de todas as formas. Os crimes de Maduro aí são terríveis. E que, na cara de todos, está roubando a liberdade. Roubando a eleição. Tá certo? Então, o povo foi na rua. Essa imagem agora que você está vendo, não é da Venezuela. É lá em Buenos Aires, isso mesmo. Então, muitas e muitas pessoas, olha lá, milhares de pessoas, foram às ruas em Buenos Aires também protestar. Então, os venezuelanos, espalhados pelo mundo, por causa disso, né? Estão protestando. Lá na Rede X, até a Karina, ela publicou o seguinte, ó. Venezuela, milhares nas ruas contra a eleição fraudada de Maduro. São milhares de venezuelanos que responderam ao apelo da oposição do país, né? E tomaram as ruas de Caracas para reivindicar a vitória nas eleições presidenciais de Edmundo Gonzalez em 28 de julho. Então, foi ali, desde a madrugada, as pessoas indo às ruas, olha as imagens, clamando por liberdade. Liberdade essa que cada vez está mais raro no mundo. Vocês estão prestando atenção, gente, no que está acontecendo? Cada vez, cada vez está ficando mais raro, a liberdade está sendo tirada das pessoas, né? Essa é aquela imagem lá, icônica. E muitas das liberdades que estão sendo tiradas, são usadas palavras bonitas, né? Não, veja, estou fazendo isso para o seu bem, para defender, né? A nossa democracia, para defender isso e aquilo. O Maduro, ele está falando o seguinte, não veja, né? Estamos aqui lutando contra golpistas internacionais. Aí ele falou que são os sionistas, o Elon Musk, falou que é o Biden junto. Ele misturou todo mundo. Todo mundo contra ele, que é um grande complô e que ele está defendendo a democracia e a paz. Então, veja, preste atenção no discurso. Discurso bonito, muitas vezes, esconde ali a maldade pura, tá? Venezuela é livre. Só estamos esperando que tirem os invasores para que o presidente Edmundo Gonçalves autorize a intervenção. Olha só o que estão falando, né? Olha isso. Gente, muitas pessoas foram às ruas. Foi, assim, algo realmente muito grande que os venezuelanos fizeram. Aqui, ó, você pode ver imagens que também não é da Venezuela. Isso daqui foi lá na Espanha. Então, os espanhóis se juntavam também aos venezuelanos, prestando seu apoio para que eles consigam a liberdade. Olha o tanto de gente. São muitas pessoas, né? Olha como eles se espalharam pelo mundo, né, gente? Tudo isso por causa de uma ditadura. Olha lá a Maria Corina discursando, né? No carro. E aí teve toda uma pressão também dos motoqueiros lá do Nicolás Maduro, que foram para lá tentando pressionar e tal, mas foram conseguindo ser tocados de lá, né? Então, ela fazendo ali o discurso. E este aqui foi o post que ela fez, né? Confio neste povo corajoso. Seguimos em frente com firmeza, resiliência e confiança. Estamos unidos. Sabemos o que temos que fazer e estamos fazendo bem. Vocês são heróis desse processo. É... Venezuela... A Venezuela será livre. Completa ela. E também publicou outro aqui, né? Esse outro vídeo também que eu já mostrei para vocês. Do povo venezuelano nas ruas. Lutando pela liberdade. Gente, o preço da liberdade, né? Qual que é o preço? A gente sempre fala, né? Já ficou batida essa frase. É eterna vigilância. Então, nós vemos hoje que muitos países estão nesse processo de se tornar uma Venezuela, né? Pois é. O tirano Nicolás Maduro expulsou jornalistas chilenos da Venezuela porque relataram que os militares votaram principalmente contra Maduro. Na escola de artes militares votaram quase 4 mil soldados. Dos quais 3 mil, para mais, votaram em Edmundo Gonzalez. Prestar atenção? Aí esses jornalistas que estavam na Venezuela, inclusive esse daqui, acabou sendo expulso. Ele teve sorte de ser expulso, né? Foi expulso porque é de outro país. E foi expulso porque contou a verdade. Porque tal informação, ela tem o poder, né? De disseminar assim com força e espalhar isso. E os militares falaram, opa, o que a gente está fazendo, né? Porque, assim, o que está segurando o Maduro no poder são os militares. É a força militar. Se eles disserem chega, acabou. Entenderam, gente? São eles os culpados, hoje em dia, de isso ainda estar acontecendo, né? E aí tem um outro texto também desse mesmo jornalista aqui falando sobre ele. Depois de ser deportado da Venezuela, Ivan Nunes, jornalista do 24 Horas do Chile, contou as horas que passou detido numa instalação militar. Durante a sua detenção, Nunes ouviu os soldados venezuelanos reconhecerem em privado que a oposição tinha vencido as eleições, usando como exemplo a Escola de Artes Militares, onde quase 3 mil dos 4 mil soldados militares ali foram para o candidato da oposição. Nunes relatou ainda que os militares ameaçaram apresentar queixa por espionagem, o que lhes permitiu aceder aos seus dispositivos móveis, câmeras e conversas do WhatsApp. Finalmente, sem acusação, o equipamento foi devolvido e Nunes foi deportado. E aí ele acabou relatando o que é que aconteceu com ele, né, gente? Então você vê que o que falta ali são pessoas de coragem para que se rebelem contra um sistema ditatorial, uma ditadura instalada por Nicolás Maduro. O que falta é isso. Por quê? Precisa ser o corpo. Porque as cabeças, os generais, são todos criminosos, né? É o cartel das gemadas que é chamado. São criminosos, não esperem nada deles. Só se tiver um ou outro ali no meio que não faz parte, vamos dizer assim, não compactua ou que se arrependa de alguma forma, que eu acho que é impossível, né? Mas muitos militares já estão sendo interrogados, presos, porque Maduro está assustado até com a própria sombra. Porque ele sabe que quem está segurando ele, quem pode garantir essa ditadura dele, são os militares. E hoje eles sabem que Maduro perdeu. Agora, o que resta é saber. Eles vão fazer alguma coisa? Eu acho muito, muito difícil neste momento. Mas o povo venezuelano não pode perder a esperança. Quem sabe eles vão conseguir entrar aí na mente daqueles que precisam fazer alguma coisa. Existem militares que não fazem mais parte ali do corpo, que estão até refugiados em outros lugares que fizeram vídeos e dando apoio, pedindo, falando e tal. Dando força. Agora cabe àqueles que estão na ativa, né? A Venezuela precisa ali de um verdadeiro libertador. Por isso que muitos estão colocando a esperança onde? Em uma força estrangeira. Muitos pedindo para o Millet liderar isso, né? Para que faça a invasão da Venezuela, a libertação do povo. Outros pedindo para os Estados Unidos. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? A gente continua em pensamento, sempre pedindo a Deus que tenha misericórdia desse povo, porque a liberdade foi totalmente tirada. Mas deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve no canal para que continuemos crescendo aqui no nosso trabalho. E assim você vai recebendo os próximos vídeos, fica ligado aí nos conteúdos, tá bom, gente? E lembrando que no primeiro link aqui na descrição, você encontra o meu WhatsApp, onde nós vamos conversar e eu vou começar a te ensinar como é que você pode trabalhar direto da sua casa ou viajando o mundo como hoje eu estou fazendo, tá bom? Você vai precisar de um celular ou do seu notebook. E você está vendo que o dólar está disparando? Gente, esse, por exemplo, pode ser uma oportunidade, porque eu te ensino como é que você vai ganhar em dólar, já pensou? Direto da sua casa, mesmo morando no Brasil, sem falar inglês, isso mesmo. Então, eu quero te ensinar. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.